Então bora lá, bora lá amassantemente, amassante Nós vamos mostrar pra eles como é que se amassa Antônio Teodoro, vamos lá Agora eu tô jogando aqui com a lenda Antônio Teodoro, Anjinho Nerd Galera, o Anjinho Nerd ele falou Anjinho Nerd falou assim Que se ele matar 10 Se ele fizer 10 kills aqui nessa partida É pra mim pôr o título Anjinho Nerd Anjinho Nerd fez 10 kills na partida Duvido muito que ele consiga Mas se ele conseguir Se o Anjinho Nerd conseguir a proeza de fazer 10 kills na partida Então o título vai ser Anjinho Nerd Os caras veio tudo junto aqui, ó, pra você ver Bando de boots, vocês é um boot, vocês não sabem camperar Camperar sozinho não, vocês vai de grupinho, né, seus boots Olha lá, olha o Tio Nerd Vamos ter lá o Anjinho Nerd Quero ver se é a lenda mesmo Quero ver se administra mesmo Quero ver se sabe jogar mesmo Quero ver se vai matar 10 mesmo Ixi, Anjinho Nerd O cara tá fazendo emoji pro seu Anjinho Nerd Ah, não acredito, cara Ô gente, mas cês fica aí que cês vão ver as 10 kills do Anjinho Nerd Tô zoando Anjinho Nerd, se é a lenda Vai ao Tio Nani Mostra pra eles, ô Tio Nani Eita, veio o squad todo Deve que ele tá falando O quê? Meu squad não joga não Meu squad não sabe jogar não Cês vão lá, doido É o Tio Nani passou perreia ali O squad todo vivo Nós tudo morreu Ele teve que administrar sozinho Sozinho, ó, paradinho É, o Tio Nani, cê não Cê não tá sozinho não, cara Eu tô com você Nós estamos aqui pra mostrar pra você Que nós somos capuzinhos Quero ver, hein, Anjinho Nerd Quero ver, hein Cê retribuiu o emoji pra ele, hein Quero ver, Anjinho Nerd Eita, Anjinho Nerd foi massacrada agora há pouco Eita, dei dois caras pra Almena, hein Dei dois caras Essa arminha é boa, né Ela dá pouco dano, mas é boa Galera, vem cá Seu cara vai fazer emoji aqui pra mim também Ah, que trouxa Vem cá, o Yo To Nani Anjinho Nerd, Yo To Nani Pô, cadê os seis? Salvar? Não gosto de salvar, não, né Vou subir aí, né Vou subir as escadinhas da felicidade Suba as escadinhas Da felicidade Talvez você possa encontrar Alguém que te faça feliz É, foi triste, né Cair igual um tolosco de caquinha Vai, Anjinho Nerd Mostra pra ele que você é de ministra Mostra pra ele que você é o Silva que ninguém nunca viu Vai, Anjinho Nerd, pare de atirar na parede, atira no cara Eita Essas dez kills saem hoje, hein, Anjinho Eita que elas saem, Anjinho Eu nunca desacreditei de você, Anjinho Eu sempre acreditei Desde quando você disse que ia fazer as dez kills Eu sempre acreditei, cara Eita, Anjinho Nerd, tá terrível Deixa eu ver quantas Quantas que o Anjinho Nerd já fez Já fez duas, hein Já fez duas, hein Falta oito, hein, Anjinho Nerd Falta oito, hein Ó, se tiver, se tiver de Se tiver de três, de três a um pra gente Eu faço questão de morrer duas vezes Só pra você cumprir a sua palavra de Fazer dez kills, Anjinho Nerd Só pra poder você cumprir Pra você parecer um homem de palavras Homem de palavras Palavras Palavras, palavras É um homem de palavras Apenas palavras Cadê os caras? Vai vir com só costinha, né Vocês sabem bem por costas, né Seu escudo Eita, tá rolando pipoca ali E eles andam só de grupinho Se tá rolando pipoca pra direita É porque os caras tá tudo na direita aqui, ó Aí, ó, toma Nossa, cara Eu queria finalizar aquele ali, ó Não deu, não Vem cá, Anjinho Finaliza o que eu comecei aqui, moço Isso, isso Isso é o Tio Nain Vou dar até um like aqui pro Tio Nain Tio Nain, Tio Nain, Tio Nain, Tio Nain O Tio Nain é muito Tio Nain Ô, Tio Nain Anjinho Nerd já foi pro sal já Já foi pro saco já Ele gosta Ele gosta Agora o Tio Nain vai administrar Não levantaram minha kill lá, não, né Tá aí, ó Constou minha killzinha Uma kill minha Duas kills do Tio Nain Duas kills do Anjinho Mostra pra eles É o Tio Nain Se você é o Tio Nain Vila Lenta Agora tem um só contra você, né Tio Nain Cada um de nós administrou Agora dá pra você ganhar, cara Aqui não tá um squad inteiro contra você Ah, eu pensei que no X1 você ia conseguir ganhar do Mateuzinho Ô, Tio Nain Não acredito que você deixou o Mateuzinho Te arrebentar as pregas Vamos lá Deixa eu pegar aqui a penochenta Vou pegar a minha penochenta Vou pegar o cogumelo E vou correr Correr além do horizonte Para conseguir ganhar de virginha Vambora lá, povo Bora lá, Anjinho Que eu tô esperando, hein, Anjinho As kill, hein Tô esperando você fazer as killzinha Que você falou que ia fazer Cadê? Cadê, cara Que você só promete 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 Mete 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 E não compre Aê, toma Trouxa Toma, trouxa Nossa Ó, matei um Dei dano em outro Deixei outro confundido Agora vem cá, gente Se vocês vissem todo mundo na bafa aqui A gente administrava Mas não Vocês fica deixando os caras matar a gente um por um Vai lá, Anjinho Vai lá, Anjinho Nete lá Escondido lá No trás das caixas lá Achando que a vida É só ficar camperando Vai, Anjinho Nete Mostra pra eles, moço Mostra que você é um Anjinho Cadê as dez aqui, ó Já fez três Cadê as outras sete Eu quero as outras sete aqui Opa, amanhã aqui na minha mesa Anjinho Eita, tomou Ah, já foi quatro, hein Anjinho Eita, Anjinho Violento Foi quatro, hein Anjinho Falta seis, hein Anjinho Eita Que vai sair Vai sair essas dez aqui O Anjinho Vai sair, hein Vai sair, Anjinho Deixa eu ver aqui É, faltam seis, hein Anjinho Bora lá que eu tô com a Thompson He, Thompson He, Thompson He, Thompson Eu tô com a Thompson Tô com a Thompson Agora Quando a gente fica com a Thompson É divertido A gente mata Desmontando Sai com a cabecinha aí Filho do Aelsa Mas vai sair não Vai sair não Nossa, cara Tava todo mundo aqui Por que que vocês Vêm tudo de grupinho, velho Nossa, esse time É muito boot, gente A gente Nossa, cara Esse time deles É muito boot Eles só andam de grupinho Gente Eles só andam de grupinho Se a gente for no abafão Em cima deles A gente mata eles Que eles vêm tudo de grupinho Vêm tudo de grupinho Eles não saem campeirando Cada um pro ladão Eles ficam tudo de grupinho Porque tu tem medo Porque tu tem medo de morrer Esses trouxas Pegar um deles no X1 Não aguenta Não aguenta Não aguenta Deixa eu pegar aqui Vamo lá Peguei o cogumelinho Peguei a da banha Vamo bora lá, povo Bora lá Bora lá, anjinho Vamo lá Toma Trouxa Aparece outro aqui Aparecer não Vou pular ali Na janela Ali, ó Nossa, o cara me viu antes É Nossa, cara Você viu Eu ia dar um capa nele Ali na janela Foi triste Foi trágico Trágico Ah, não, cara Não deve ser feliz assim Não, moço Um salve de novo Aí pra Letícia Oliveira Que ela pediu o salve Aqui nesse vídeo Ô Anjinho Net O cara ganhou Falta a sua Falta seis Quil pra dez Aí, ó Acredita em você, anjinho Foi cinco, hein Foi cinco Foi cinco Vai, anjinho Vai, anjinho Tem dois Quando você Vai vir na bafão Mas você vai administrar Eu tenho certeza Acredita, anjinho Acredita, anjinho Nossa, anjinho Tô bem apreensivo Viu, cara Eu tô bem apreensivo Viu, anjinho Eu acredito, anjinho Acredito na viradinha Acredito que você vai Fazer aquela lá Que vai ser assim, ó Ahn Ahn Vai, anjinho Mostra pra ele Olha lá o cara Na sua frente, anjinho Você deixou ele passar, moço Ele veio de peitão Nossa, anjinho Não, não Não tira no gelo Não, meu filho Pelo amor de Deus, anjinho Isso, 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 isso Espera o outro Vim, espera o outro Vim, anjinho Não mata de cinco Não, mata o cara Ah, aí Isso aí, anjinho Isso aí Isso aí Agora fica de cão aí Que vai vir o cara Aí Acredita, anjinho Acredita, anjinho Ele já tá ali De cão te esperando, anjinho Ele tá relando kit Espero o Cristiano Baixar Que você já Administra ele Eu acredito, anjinho Eu acredito, anjinho Acredito, anjinho Acredito, anjinho Ah, não, anjinho Você foi ativar o Cristiano Ronaldo Pra quê? Pra quê você foi ativar O Cristiano Ronaldo Pra quê, moço Não precisava, não O portalzinho tava fechando Pra quê que você ia ativar Aquele Cristiano Ronaldo Se o gás tava fechando, moço Era da tira Era pipoco Era pipoco Era pipoco Ah, não, anjinho Ai, ai Difícil, hein, anjinho Tudo bem Tudo bem Tudo bem Então é isso aí, gente Foi triste Ele não conseguiu 10 Mas ele conseguiu 7 7 aqui o aumento Quase que minha lâmpada de luz cai Não cai a luz Não cai aqui Eu preciso de você aqui Então falou, galera É isso aí Beijo pra vocês E daqui a pouquinho Nós voltamos com mais partidas Bem eletrizantes E emocionantes Tudo bem Tudo bem Tudo bem E aí E aí E aí